A História da Literatura Ocidental, por Otto Maria Carpô. Hoje leremos a parte da obra dedicada ao pensamento e à literatura de Lúcio Apuleio, que se encontra descrito nas páginas 126. A obra que estou lendo refere-se à edição do Senado Federal. História da Literatura Ocidental, volume 1, parte 1. A Herança, capítulo 2, O Mundo Romano. Luciano é típico, estão todos contaminados. Uma novela de Luciano, Lúcio Seu Asinus, história das aventuras obscenas ou penosas de um sujeito transformado em burro por um feiticeiro, serviu de modelo ao romance Metamorfosum Seu Asinus Aureus, de Apuleio, que é um panorama completo da época. O autor é, desta vez, um africano, um patrício de Tertuliano e Santo Agostinho. Talvez expliquem essa aproximação as angústias religiosas que distinguem esse Luciano de fala latina. O romance parece autobiográfico, com as suas aventuras lascivas e vicissitudes de literato viajante, embora a insinceridade inacta de Apuleio e a sua habilidade de narrador não permitam distinguir realidade e ficção, nem na sua ficção, nem na sua vida. Contudo, quem soubera dar vida literária e eterna ao conto de amor e psique, incerto no romance, não podia estar alheio às superstições velhas ou novas, e a apologia de Apuleio, defendendo-se contra a acusação de magia, confirma a veracidade do fim do romance. Após tantas aventuras eróticas e picarescas, o herói ingressa solenemente nos mistérios de Isis para dedicar-se, daí por diante, ao culto da deusa, da qual Luciano zombara. Apuleio é um grande literato. É maior do que Luciano, porque tem um estilo próprio. Escreve um latim meio requintado, meio bárbaro, em que se misturam as frases feitas da escola retórica, as elegâncias do jornalismo grego, as fórmulas místicas do Oriente e a linguagem violenta de Tertuliana. É uma figura da época, o literato desarraigado que encontra a solução das suas angústias nos arrepios místicos do Oriente. Eis um contemporâneo muito estranho do fino epistológrafo Plínio.